Olá, você confere na edição deste domingo 21 de julho do jornal Folha da Região. Dormir demais no sábado e domingo para compensar as poucas horas de sono durante a semana é prejudicial à saúde. O alerta é de médicos que afirmam, é preciso equilibrar os períodos de descanso e atividade no dia a dia. E a fé de olho na juventude. Católicos e evangélicos apostam em baladas, cultos animados, artes circense e até videogames para atrair os jovens fiéis. Essas e outras notícias você confere na edição deste domingo. Folha da Região, todo mundo lê.